A iniciativa do CalBrasil em lançar um edital para apoiar o desenvolvimento e a execução de mais projetos de atis pelo país gerou belos resultados. O grupo de pesquisa e extensão periférico da Universidade de Brasília é um dos contemplados. É uma tentativa de unir áreas do conhecimento nos territórios visando assessoria sociotécnica. A aproximação de projetos de arquitetura e urbanismo para a habitação, projetos também que envolvam agroecologia, a questão também da saúde ecossistêmica, como que a gente pode potencializar iniciativas que já existem no território. Será um trabalho desde a formação na pós-graduação, mas também a formação pela extensão. Fica aqui um agradecimento ao CalBR, que estão se empenhando em mudar essa imagem do arquiteto inacessível à população. As pessoas se sentem ancoradas, o impacto social é muito grande.